Fala galera do Rottweiler, tudo bem? Eu sou o Ricardo Carvalho e hoje vocês vão descobrir quanto dinheiro vocês podem ganhar sendo criadores de cães. Bom, então agora vamos entrar no assunto do vídeo de hoje. Quero me tornar um criador porque eu quero ganhar muito dinheiro, vou ficar rico! Né? Normal, a gente ouve muito isso, a gente faz a conta. Quando até que você vende um filhote R$2.500, o cara já começa a fazer a conta. Pô, cara aí, se eu tiver 5 cadelas, eu posso ter uma ninhada por ano com cada cadela. Então, vamos botar uma média aí de 10 filhotes, porque o cara quando faz a conta, ele sempre faz a conta lá em cima, né? Ele esquece que a média é de 6 a 8. Mas, eu tenho uma média de 10 filhotes, então são 50 filhotes por ano, a R$2.500,00, vou ficar rico! Né? Então, eu estou milionário, em pouco tempo eu estou milionário. Bom, será que é simples assim? Será que é tão fácil? Isso falando de uma criação séria, né? Bom, por conta dessas contas muito simplistas, né, minha amiga Cris Dalimoli, que inclusive ofertou as réguas que a gente sorteou aqui no canal, aquelas réguas de medição, ela fez um texto, né, e divulgou num grupo do Facebook, já há alguns anos atrás, esse texto não é novo. Eu vou ter que ler pra vocês, porque o texto é longo, mas vale a pena a gente fazer essa continha juntos. Então, vamos lá. A Cris escreveu o seguinte. Às vezes, vemos pessoas que olham o valor de um filhote de Rottweiler e fazem uma conta simples. R$2.500,00 por filhote, vezes 8 filhotes, R$20.000,00. Puxa vida, vou criar Rottweiler, isso dá dinheiro. Como eu disse, não é bem assim. Vamos ver por quê. Vamos fazer a conta de quanto custa a ninhada desde o momento que a futura candidata à matriz entra em sua casa? Seremos bastante positivos e otimistas. Ou seja, o candidato a criador comprou de um criador sério, que fazia o controle nos seus cães, e a fêmea adquirida passou no controle de displasia. Teve uma súmula com qualificação excelente, fez as medições, foi aprovada no teste de índole, e por ter o temperamento considerado minimamente correto, pôde, então, acasalar. Então, vamos lá. Portanto, não houve troca de filhote e tudo seguiu no seu curso normal, sem atrasos e, consequentemente, sem mais gastos pelo caminho. É claro que essas estimativas de custos serão feitas como se a pessoa fosse séria e quisesse fazer tudo corretamente. A aquisição do filhote, R$ 2.500,00. Vamos botando a conta aí. Vacinas V10, durante o primeiro ano, 3 doses a R$ 80,00, R$ 240,00. Vacina antirrábica aos 6 meses, R$ 60,00. Manutenção das vacinas V10 e antirrábica entre os 12 e os 24 meses, R$ 140,00. Ração superprêmio. Filhote dos 2 meses aos 12 meses, 10 sacos de R$ 220,00, R$ 22.000,00. Desculpa, R$ 2.200,00. Ração superprêmio adulto, dos 12 aos 24 meses, 12 sacos de R$ 200,00, R$ 2.400,00. Vermifugação com medicamento de qualidade, de 4 em 4 meses até os 24 meses, 5 vezes R$ 42,00, R$ 210,00. Estão acompanhando a conta, né? Bravecto para controle de pulgas e carrapatos de 4 em 4 meses, 5 vezes de R$ 230,00, R$ 1.150,00. Pré-laudo de displasia aos 8 meses, para você ter certeza que vale a pena investir nessa cadela, R$ 250,00. Consultas veterinárias até os 24 meses, vamos colocar só 4, de R$ 100,00, R$ 400,00. Medicamentos, R$ 600,00. Valor médio, já o que o cão não teve nenhuma doença grave. Treinamento e condicionamento por um profissional por 6 meses. Na época ela fez essa conta aqui, custava em média esse treinamento por mês R$ 600,00. Hoje já está na casa R$ 2.000,00. Então 6 meses a R$ 1.000,00 são R$ 6.000,00. Laudo de displasia cosfenural e cotovelos, R$ 450,00. Gastos com eventos sinófilos e taxas do clube, transferência do pedigree, anuidade do clube, exposição, prova de TI, mais medições, homologação, PPA, inscrição, viagens, alimentação, transporte do cão, renda ou adestrador. R$ 1.700,00. Valor total até os 24 meses, R$ 15.900,00. Tudo certo! Vamos acasalar e calcular os gastos do acasalamento até os 60 dias da vida da linhada. Acasalamento com um bom padreador. R$ 2.500,00. Ração superprêmio filhote para a mãe durante a gestação e amamentação. 5 sacos, 220 cada um, R$ 1.100,00. Ração superprêmio para a linhada até os 60 dias. 5 sacos de 220, R$ 1.100,00. Vermífugo para a mãe pré-acasalamento, R$ 42,00. Ultrassonografia aos 30 dias para a confirmação de gestação, R$ 150,00. Vermífugo aos 55 dias de gestação para a mãe, mais R$ 42,00. Ultrassonografia aos 60 dias para acompanhamento da gestação, mais R$ 150,00. Confecção da caixa de parto, compra de forros e demais produtos necessários para o parto, R$ 300,00. Vermífugo da linhada aos 14, 28 e 40 dias, R$ 4,00 vezes 21, R$ 84,00. Vermífugo da mãe aos 14 e 28 dias da linhada, 2 vezes de 42, R$ 84,00. Bisnaga de probiótico, 10 vezes 17, R$ 170,00. Vacina dos filhotes aos 42 e aos 60 dias, R$ 16,00 vezes R$ 80,00, R$ 1.280,00. Consulta veterinária da linhada, 2 vezes de 100, R$ 200,00. Registro dos filhotes, 8 vezes 54 cada pedigree, R$ 432,00. Se a linhada precisar de mamadeira, lata de leite em pó, para cães custa R$ 76,00 cada uma. E uma linhada, com esse número, usa-se em média uma lata por dia. E de novo, aqui colocamos uma linhada com gestação tranquila, em que nada grave acontece com os filhotes, que precisem de consulta, internação, medicamentos e cuidados especiais. Ocorrendo algo fora do normal, os gastos com esse item ultrapassam facilmente os R$ 3.000,00. Mas não vamos colocar isso na despesa. A sorte continua e foi uma linhada feliz. O valor total de gastos com as linhadas foi R$ 7.634,00. Vamos ver o valor total geral. Gastos com a matriz até os 24 meses, mais o gasto com acasalamento, gestação e linhada. R$ 15.900,00 foi o gasto com o cuidado com a matriz, mais R$ 7.634,00, o cuidado com a linhada. Dá um total de R$ 23.534,00. Mas como ela tinha feito a conta com o treinamento a R$ 600,00, a gente fez a R$ 1.000,00. Isso significa que tem mais R$ 2.400,00, ou seja, o total vai sair a R$ 25.900,00, certo? Então a sua linhada rendeu R$ 20.000,00, mas você gastou R$ 25.900,00. Ou seja, você tem um prejuízo de R$ 5.900,00. E aqui não estão contadas as despesas de energia, a linhada no frio se usa o aquecedor, a linhada no calor se usa ventilador ou climatizador. Água, produtos de limpeza e empregados, se for o caso, também não estão contados. Os anos que essa matriz vai viver com você, suas despesas com ração, vacina, medicação, veterinário. Lembrando que essa matriz vai reproduzir no máximo até os 7 anos, ela vai viver até os 11, 12 anos. Depois disso você vai ter que bancar e ela não vai te dar nenhum retorno, entre aspas. Nem o tempo que você gastou pesquisando, estudando, as horas que você passou no telefone ou a internet, fazendo contatos, conversando, aprendendo com quem tem mais tempo de criação. Certamente, então, as horas que você não esteve com a sua esposa ou marido por causa dos filhotes, das festas e comemorações que você teve que se ausentar porque você tinha que cuidar da linhada, você não teve nenhum gasto aí com cuidados com o cachorro que ficou doente, nada disso. Então, gente, se você colocar no papel criação de verdade, criar um Rottweiler de verdade, uma criação séria, não dá dinheiro. Vocês viram com o exemplo de tudo funcionando perfeitamente bem, a gente teve prejuízo na linhada. Ah, Ricardo, mas a segunda linhada a gente não vai ter mais tantos gastos desde o início, a compra da matriz e tudo mais. Verdade, mas você vai ter que contar que em algum momento você vai ter um problema, você vai ter uma linhada que ao nascer teve um problema, você perdeu uma boa parte da linhada, você vai ter problemas com a mãe, você vai ter inúmeros problemas que não foram contadas nessa nossa conta aqui, muito simples. Então, esse é o texto que a Cris escreveu e criação séria não dá dinheiro. Ah, um ano muito feliz eu consegui e sobrou do dinheiro do canil, sei lá, 5 mil reais, vai. Um dinheirão, 5 mil reais, sobrou. Divide isso por 12 meses, você vai ver que isso dá menos de 500 reais por mês. Quem vive com isso? Ninguém. Então, gente, criação não dá dinheiro. Ou você faz porque você gosta, é um hobby, ou você vai ter que, para ganhar dinheiro, fazer coisa errada. Por isso que a gente deu o exemplo, dizendo que nós estamos partindo do princípio que estamos falando de uma pessoa séria que quer fazer um trabalho sério e uma criação séria. Essa pessoa, muito provavelmente, todo ano vai ter que tirar um dinheirinho lá do seu trabalho, que é o que sustenta a sua família, para colocar na criação. Beleza, gente? Então, quem pensa que criador ganha dinheiro, está muito enganado. Pode ser que quem ganhe dinheiro seja o que a gente chama de fabricante de cães. Aquele cara que não faz teste nenhum, que não se preocupa com o temperamento do cão, que dá uma alimentação dessas bem vagabundas, que a gente chama de ração de combate, que não tem os nutrientes mínimos necessários que um cão precisa para se desenvolver e para ter saúde. Que não vacina os filhotes, que entrega filhotes com 30 dias. Aí pode ser que esse cara ainda ganhe algum dinheiro. Só que está fazendo tudo errado, né, gente? Então, vamos botar a mão na consciência. Quando vocês compram um filhotinho por 500 reais, vocês sabem que com certeza, ou com 90% de chance de certeza, de que essa criação não tem qualidade e, portanto, não tem preocupação com a saúde, com a qualidade, com a alimentação dos seus próprios cães. Certo? Então, gente, consciência sempre. Beleza? Agora vocês já sabem que criar não dá dinheiro. Bom, vocês querem se tornar criadores, podem contar com a minha ajuda. Pode deixar mensagem aqui nos comentários, no grupo de WhatsApp, na página do Facebook, onde vocês acharem melhor. Mas, lembrando que eu ajudo sempre, faço tudo que eu puder fazer, para quem quiser fazer direito. E já sabe que para fazer direito não dá dinheiro. Então, querem começar? Contem comigo. Mas já sabem que vão começar um negócio que não é para ganhar dinheiro. Tá certo? Bom, gente, esse vídeo vai ficando por aqui. Deixe o seu like. Vamos compartilhar com os amigos. A gente tem aí ainda uma estrada longa para chegar lá nos 5 mil inscritos, quando a gente vai doar um filhotinho do Carinho Forte Nobre Leal. Então, vamos chamar o máximo de gente, compartilhar, mostrar para eles que a gente tem esse canal na internet que traz informações de qualidade para todo mundo. Tá certo? Bom, a gente se vê semana que vem. Um grande abraço a todos e lembrem-se, aqui é Rottweiler de verdade.